A partir de agora, diretamente dos estúdios do Ministério Roraes, sem cessar, no Rio de Janeiro, com Carlos Roberto e Rosana Nascimento. Bom dia, Espírito Santo! A Palavra de Deus, em Mateus capítulo 11, nos versículos 28 ao 30, nos diz assim. Vinde a mim todos os que está descansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amados irmãos, os nossos fardos pesam, mas quando os colocamos sob o domínio de Jesus, eles se tornam leves e suaves. O Senhor nos chama a encontrar descanso nele. Podemos ficar cansados e sobrecarregados com os nossos pecados e aflições. Mas no meio do nosso cansaço, temos um Salvador bondoso, que nos salva por sua graça. Nos dá o perdão de todos os nossos pecados e nos consola no meio das nossas aflições. Ele não só nos garante o perdão dos pecados, mas também assegura a todos os fiéis, que estes se harão com Ele e com todos os santos no grande banquete. Que venhamos valorizar cada minuto na presença do Senhor. Que possamos parar, escutar e discernir a vontade de Deus para as nossas atitudes durante o dia. O Senhor pode fazer coisas grandes e extraordinárias em sua vida hoje. Põe a sua vida nas mãos do Altíssimo e prepare-se para experimentar o melhor de Deus. Amém? Que o Senhor nos conceda um ótimo e abençoado final de semana. E lembre-se que Deus é bom a todo momento. Temos a oportunidade de buscá-lo todos os dias. Pois a sua misericórdia é o fato de não sermos consumidos. Que a paz do Senhor esteja conosco. Amém, amada igreja. Amanhã, mais um Bom Dia Espírito Santo com a nossa irmã Solange Teixeira. E tenha um Bom Dia, Bom Dia, Bom Dia, Bom Dia Espírito Santo.